Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou confeiteira, especializada em confeitaria francesa. A minha especialidade é mil folhas, ganhei alguns prêmios com relação a isso, inclusive já trabalhei com esse chefe aqui. E hoje a gente está trazendo essa sobremesa, que é o auperat, que é um clássico francês. Eu vou cortar um pedaço do bolo e mostrar para vocês as camadas. O segredo é o auperat uniformemente. Sim. O segredo é ser uniforme, igual que as camadas. Para cortar, eu vou esquentar a ponta da faca para ser melhor. Nossa. Essas camadas, elas são quase iguais. Para que cada pedaço, cada mordida, vocês consigam ter um sabor único, do chocolate e do café. Nessa sobremesa a gente tem oito camadas. E ela tem só três centímetros e meio de altura. Oito. Eu vi seis, velho, cinco. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Sefe Paola, pega a minha auperat, levanta, começa a olhar as camadas. Eu penso, foda-se que eu saí daqui hoje. Eles estão fazendo de qualquer jeito, demonstrando para mim que a minha aupera está horrível. Eu achei... O meu coração está para explodir. Vai logo, fala logo a resposta. Eu não aguento mais esperar. Está bom. Está gostoso. Equilibrado. Eu sinto o café, sinto o chocolate. Está ok. Você fez um bom trabalho, Marcelo. Acho. Muito legal avaliar essa prova porque os bolos estão muito parecidos na quantidade de acertos e de defeitos. E todos dão um resultado diferente no paladar. O teu tem mais creme de manteiga do que talvez poderia ter, mas está mais molhado. Bom, é verdade que o bolo está meio... Não tem a russa, mas se trove bem. Obrigado, chefe. Bom, é muito difícil realmente escolher. Os dois que mais se sobressairam e chegaram próximos realmente dessa sobremesa foi o Marcelo e o Ivo. Mas em termos do conjunto, realmente, do sabor, na hora que coloca na boca, eu sinto o gosto do café, o gosto do chocolate, o biscoito. O Marcelo foi o melhor mesmo. Parabéns. É para você, pai. É para você.